Recuperação de bola do time do Red Bull Bragantino mais uma vez Elinho vai conduzindo, abre espaço, bateu pro gol, espalma o Max Wallef Assobra Borbas pro gol! Gol! Do Red Bull Bragantino! E é mais um dele, Thiago Borbas, ele veste a 18 E mais uma vez com a participação importante do Elinho que foi abrindo espaço Ninguém chegou na marcação, ele arriscou Max Wallef salvou na primeira, mas no rebote, livre de marcação O Thiago Borbas teve a tranquilidade pra dominar e fuzilar na rede da Inter de Limeira O Massabruta se aproxima das semifinais do Paulistão Sicredi Abertura Abertura Obrigado.